Oi gente! Vocês estão bem? Hoje eu estou aqui para começar mais um vídeo e no vídeo de hoje é mostrando as coisas que eu e o Matheus compramos para casa nova. Que casa nova? Já já eu explico tudinho pra vocês, mas antes eu preciso fazer a minha intro, né? Pra lembrar que vocês tem que deixar o like logo de começo pra ajudar no crescimento do canal. Eu tô quase batendo 100 mil inscritos. Gente, sabem quanto tá a minha felicidade nesse momento? Tá assim ó, muito elevada, sabe? Enfim, já deixa seu like. Se você é fiel a mim, você tem que deixar o like logo de começo. Comenta aqui embaixo a hashtag, quero mais. Se você quer vídeos relacionados à casa, tá? Vídeos assim, mostrando os móveis, mostrando qualquer coisa sobre casa. Se você é nova, já se inscreve, você será muito bem-vinda, tá bom? Gente, agora eu vou dar uma explicação sobre a casa nova. É uma casa que a gente ainda não foi ver, tipo, pra alugar. A gente vai alugar depois que tiver tudo comprado, todos os móveis comprados. A gente já tentou ir antes de ter os móveis, só que não dá muito certo, porque pesa muito no bolso pra comprar os móveis depois de ter alugado casa, de dar depósito, calção, de tudo isso. Ou seja, nós optamos por comprar os móveis, utensílios, tudo que tem a ver com casa primeiro, pra depois ir atrás de alugar uma casa, porque alugar casa é a coisa mais fácil. Tem em todo lugar casa pra alugar, né? Então é a coisa mais fácil. O que pesa mesmo é comprar os móveis. E aí eu vou mostrar umas coisas que a gente comprou. Primeiramente, eu vou começar com esse escorredor de louça. Gente, ele custou 40 reais. E o que vocês acham? Vocês acham que é caro? Compramos esse conjunto de potes de mantimento, que aí pode colocar arroz. Ó, esse aqui eu quero colocar arroz. Esse aqui eu quero colocar... Esse aqui eu quero colocar feijão, açúcar, sal e café. Esses 5 potes custaram todos, tá? 20 reais. Aí vocês podem comentar aqui embaixo coisas que vocês acham caras e coisas que vocês acharam baratas. Tipo assim... Ah, esse pote de mantimento eu achei muito barato. Eu achei muito caro. Comenta aqui, gente, que eu quero saber o que vocês acham. Quanto que tá na cidade de vocês. Um exemplo, tá? Eu também comprei esses organizadores aqui, ó. Multi uso, tá? Que eu posso colocar... Quando eu temperar carne, eu posso colocar aqui. Na verdade, eu gosto de usar tudo de vidro. Mas os potes de vidro, ficava tudo muito caro. Então eu peguei de plástico por enquanto, mas no futuro eu vou comprando de vidro. Aqui eu posso colocar carne quando eu temperar. Coisas assim, guardar, tipo arroz. Não sei o valor desses dois potes, porque não estão aqui, tá? Comprei esses copos também. Eles são de vidro, os copos para beber água e tal. Esses copos são parecidos com o daqui. Eu gosto muito desses copos. Eu acho ele bonito. Eles custaram R$26,00. Seis copos. Comprei esses pratos aqui, que eles são da marca Duralex. Eu acho que é boa essa marca. São seis peças de pratos. Eles custaram R$36,00. Seis peças. É bem simples esses pratos, ó. Transparente. R$36,00. Comenta aqui embaixo se você acha barato ou caro. Tem que falar o conjunto do que eu tô mostrando, tá? Comprei dois potes desse daqui. Um tá guardado, o outro tava embrulhado. Por isso que eu só vou mostrar um. E ele é de vidro. Eu gosto de potes assim, ó. Mesmo. Cada um custou R$11,00. Agora, vamos para a próxima sacola, né? Só vai quebrar, minha filha. Eu comprei essa lixeira aqui, ó. Na verdade, eu nem sei porque eu comprei ela. Se eu colocar uma lixeira dessa de plástico, que abre com facilidade, ó. No lixo da cozinha, onde você joga várias coisas assim, tipo comida, sei lá, resto de comida. Se eu colocar lá na cozinha, os meus gatos, eles com certeza vão abrir isso daqui e pegar tudo que tem no lixo. Porque vocês sabem, né? Gato é assim, eles querem tudo que tem no lixo. Ou seja, eu tenho que comprar uma lixeira que é de inox. Uma coisa assim, inox? Não sei o nome. Que é pesada pra abrir. Ela custou R$15,00. Tem esse varalzinho, ó. Que é de colocar, tipo, roupa íntima. Roupas delicadas. Ele custou R$6,00. E é pequenininho. Esse aqui eu achei baratinho. Também, né? Ele é meio que plástico, assim. Mais fácil de quebrar, né? Comprei uns panos para passar pano no chão. Não sei o valor também desses panos. Pano de limpeza, aqueles panos amarelos pra você passar em qualquer lugar. Qualquer lugar que você queira limpar. É multiuso também. Ele custou R$4,30. Contém duas unidades e custou R$4,30. Cada um tá saindo por R$2,15. Tem essa touca para banho também. Sabe touca de banho? Porque até hoje eu não sei, gente. Nossa, tem que ter uma vergonha na minha cara, né? Eu comprei e ainda nem pousa. Contém três peças e ela custa R$3,50. Essa tábua aqui também, ó. De cortar carne. Porém, o Matheus... Até o Matheus falou. Nossa, é muito pequeno. Não vai dar pra cortar nada. Mas comprei pra casa. A gente se mude amanhã. Que eu não sei o dia que a gente vai se mudar, né? Se é amanhã, se é mês que vem. Caso a gente se mude logo, a gente tem alguma coisa, pelo menos, pra cortar. Depois eu tenho que trocar e comprar uma maior de madeira. Sei lá do que. Ela custou R$15,00. Comprei essa escova sanitária, que é de banheiro. Não sei se vocês conhecem, né? Pra lavar, privada, assim, ó. Ih, não tem preço também. Saco plástico. Sabe aquele saco preto? Que é mais resistente pra você colocar o lixo e levar até a rua pro lixeiro pegar? Comprei. Custou R$2,00. E contém oito unidades. Essa faca da Tramontina. Eu gosto das coisas da Tramontina. Custou R$14,00. É tipo faca pra cortar carne. Matheus gosta bastante de faca, assim, grande. Comprei alguns talheres também. Aqueles bem grandes de pegar. Esse aqui é de pegar macarrão, né? Uma coisa assim. Esse aqui é de fritar ovo. Esse, não sei. Esse aqui de pegar feijão, que é uma concha, ó. E cada um custou R$4,00. Cada um desse custou R$4,00. Ou seja, R$4,00, R$8,00, R$12,00, R$16,00. Gente, comprei pregadores também. Pregadores. Eu tenho uma gente que fala pregadores, mas não é esse nome. É prendedores, né? Tá escrito aqui, ó. Prendedores para roupa. E eu falo pregador. Eu comprei três saquinhos desses. E cada saco contém 12 unidades. E eu também não sei o valor. Eu tava com a notinha de tudo. Mas aí eu fui, amassei a notinha e dei para os gatos. Que eles adoram papel. Esse coador também, ó. Branco. Eu acho que ele é bem simples. Mas é só para a gente ter mesmo. Caso se mude amanhã, a gente tem que ter essas coisas básicas. Esse coador custou R$2,50. Tem esse ralador que custou R$10,00. Esse ralador me custou R$10,00. Eu faço muita coisa com cenoura ralada, sabe? Então eu preciso de um ralador mesmo. Porque eu uso. Coisas úteis? Temos. Comprei esse rodo. Só que eu esqueci do cabo do rodo. Como que eu vou passar o rodo no chão sem o cabo? Eu sou muita esperta, né? Esse aqui custou R$17,00. Só essa parte, tá? R$17,00. Comprei esse rodinho também. Que é rodo de pia. Puxar a roda pia. E ele custou R$3,00. Eu não podia escolher as cores das coisas porque, tipo, eu não sei a casa que eu vou morar, né? Não sei como vai ser a cor da casa. Ou seja, eu posso pegar tudo rosa e a casa ser azul. Fica uma coisa estranha. Então eu peguei tudo neutro. Peguei essa faca aqui de... Tá escrito faca para cortar tomate. Não faço ideia. Mas é da Tramontini. Ela é bem fininha, ó. Ela custou R$7,00. Tem esse abridor aqui também. Que é abridor de lata, sabe? Lata de leite também, sabe? Cerveja. R$2,50. É um abridor desse. E por último, gente. Eu comprei essa colher de pau. É duas colheres de pau, né? Mas essa aqui parece que é de... Não sei, ela é reta, assim. A outra é mais as normais, assim, que eu uso. Eu adoro colher de pau, gente. E essas duas colheres custaram R$5,50. R$5,50 duas colheres. O que vocês acham? O vídeo foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu quis mostrar para vocês as nossas comprinhas da casa nova, né? Porque se Deus quiser, ele vai abençoar e vai nos dar uma casa. Onde a gente vai conseguir se manter lá. E a gente já está começando a comprar as coisas. Porque realmente é o que queremos, né? Espero que vocês tenham gostado das coisinhas. São coisas mais para cozinha, né? Banheiro, coisas de quarto. A gente já tem tudo que é de quarto. Então só precisa de cozinha e banheiro mesmo. E depois sala, né? Mas lembrando que eu vou trocar algumas coisas quando a gente tiver já meio que estabilizados, né? Porque essas coisas é só para a gente ter agora, sabe? Ter agora mesmo. A gente já está adiantando o nosso lado. Ou seja, logo, logo vai dar tudo certo. Comenta aqui embaixo. Tipo assim, se vocês acharam o prato muito caro, vocês comentam aqui. Eu achei esse prato muito caro ou achei esse prato muito barato? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Vou dar a meia e vou responder, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. E beijo no coração. E bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti